os dois tipos de infarto. Por quê? Quando acontece essa morte dessas células por conta de falta de fornecimento de energia, de oxigênio e nutrientes, elas podem acontecer por dois motivos. Quais são esses dois motivos? Então, a gente tem o infarto agudo do miocárdio isquêmico e o hemorrágico. O infarto agudo isquêmico é quando acontece um processo de isquemia, ou seja, uma diminuição significativa do fornecimento de oxigênio e, consequentemente, eu não tenho oxigênio para manter produção de energia celular. Ou seja, eu não tive uma ruptura de vaso de artéria, eu tive uma isquemia. Então, eu tenho um processo de obstrução significativa. Então, essa obstrução, ela acaba interferindo no fornecimento, no fluxo sanguíneo daquela região. Então, menos sangue chega para aquelas células, consequentemente, algumas dessas células acabam tendo uma falta de fornecimento e, consequentemente, elas morrem. Dependendo da quantidade de células que acabam morrendo, isso interfere de forma direta na capacidade do coração em relação à contratividade. Então, o primeiro ponto, sim, interfere a quantidade de células e o local que essa isquemia está instalada, porque dependendo do local tem um prejuízo maior ou menor em relação ao fornecimento de energia para o resto do organismo por conta da contratilidade cardíaca. Então, esse é o isquêmico, quando eu tenho um processo de obstrução.